Caralho, ta negão Fala ai galera, jogos bons sempre retornam Tamo gravando aqui o Saints Row The Third Só pra começar Quero ver quem vai fazer isso na sua casa Uhuuu, ai Vamo simbora chupa loucas Faz um tempo aqui, eu to esquecido os comandos Deixa eu ver uma missão aqui Pra gente fazer Cafetum em si, putas não Grafica todo bugado aqui Que coda, ele correu Que safado Vai pra la Vai pra la Pra esse cara de novo Porra, quebra-se o vidro grosso Claro, pra poder sair Caralho É um problema comum, eu tenho certeza Vai porra Aaaaaaa, danado Não me chamo? Hum Eu vou te dizer os detalhes Ah, eu consegui morrer Vai por mim, o meu foi pior Isso ai galera, jogos bons sempre retornam Isso aqui é polícia, é bom que não seja Quem compra um carro? Parece que ta de boa, não tem lag nem nada Na internet Tá tranquilo Tirei logo a rádio Pra não dar merda de direitos autorais É bom Caralho, eu to indo pelo caminho errado Meu irmão, tem um mendigo aqui tocando violão Pra ganhar dinheiro, é o primeiro jogo que eu vejo isso Sério? Sério, porra, tinha ali Que resenha da porra Tu não ta me seguindo não, né? Porque eu peguei o caminho errado Como sempre Ai, caralho, um caminhão Vai, acabou que tu ta vindo ai atrás, tá? É no mesmo caminho que eu peguei Foi porque eu te cheguei Tu não chupa lolocas mesmo Caralho, falar no MSN deu um lagzinho Caralho, falar no MSN deu um lagzinho Não tem atenção Vai se fugir, vou responder não Não vai se fugir Bati em alguém ali Tu aparece aqui do nada, porra Ah, caralho, eu fui bater em tu O teu carro deu lag na internet E teu carro sumiu Entrei de frente ali no cimento, vei Puta que pariu Horrivel essa Porra 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 Tirando fina Do caralho E contra a mão de leve Ah Du lago Porra Que negócio que longe da porra Ha? Negoce que longe da porra Já percebemos que Todas as missões que ele vai fazer Tem que atravessar a cidade pra fazer De um lado pro outro Todas as missões pra meio do Cafetão, né? É Boa animal, tu batendo no cara e o cara foi jogado contra o meu carro Tirando o fim, né? Júlio vai esperar terminar o primeiro ato pra começar o Diablo Não sei, velho, aquele bichão safado Porra, tu já chegou na missão Eu acho que eu vou começar aqui por mim mesmo, sozinho Bora fazer o YouTube, velho, a gente vai fazer o primeiro ato, né? O negócio é todo mundo deitar na mesma sala, tá errado? O foda é isso O Deus do Diablo Sociopatas loucos e heróis Provavelmente a gente vai ter que matar essa mulher que tá falando merda aí da gente, tá errado? O terror vai ser fechado Olha ela acordando ali atrás, que mulher feia da porra Parece hipopótamo E o outro cara, o bicho tem uma cara aí Bicho parece Hugo, velho, o da esquerda Porra Porra Porra, velho Se cafetão, muita resenha Porra 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 Tu tá bem Que merda aí, é Eu acho que a gente bem tá como se tivesse meio drogado, tá errado? Aí o whiskey Né vei Tá errado? Vai... vai, então Eu acho que o cara tá como se tivesse na sensação aqui no jogo, como se tivesse drogado, tá errado? É, não pode ouvir minha voz não, tá toda escrota O cara aí não lembra mais dos comandos não, véi Porra, meu milan é maior que o teu, até no jogo, véi Explode, vai Explode aí, seu filho da puta Não me entende É, caceboza Caralho, que negócio chato, véi E ainda tem um cara com sniper, véi Porra, se eu conseguir entrar Aí eu mato o sniper Eu vou ir lá em cima pegar os snipers, vê se tem que cuidar da galera aí embaixo Caralho, eu vou ir lá em cima pegar os snipers, vê se tem que cuidar da galera aí embaixo Caralho, eu vou ir lá em cima do cara com um pilão na boca dele, eu acho, véi Porque... Ah, caralho, eu vou morrer Morre filho da puta Morre filho da puta Vai morrer mesmo Não, agora eu vou mais não Explode aí todo mundo aqui Minha cara sua vadiazinha Cara, esse jogo é muito escroto, pô É isso aí galera, véi Os bons jogos nunca morrem A gente apenas deu uma pausa aqui que eu tava concentrado muito no... No Prince of Persia, mas... Jogar 100 jogos é impagável, véi Tá errado, é muito foda, pô Puta que pariu Esse jogo... Não tem foda não, véi É muito bom Puta merda, véi É muito cruz também Eu antes ia ficar no ar de 28 Bora indo logo pro objetivo, véi Porra, não era aqui Caralho, tá tão bom, tá tão balançando a tela que eu me... Aqui ó Aqui ó, nessa porta Achei Se tu tentar mirar com a sniper ainda não, pô Tu é burra, é porra Tu tá como se... Era pra tu tá doidão aí nesse jogo Como é que tu quer mirar com a sniper, caralho? Eu tava tentando, porra Como é que eu conseguia? Tu é animal Caralho, é isso Ai, pô Porra animal, tu atirou em mim Foi mal Caralho Eita, caralho Foi mal, véi Tirar o meu HP todo Aí tu vai e tira o meu todinho, viado Eu? Pessoal Dá pra me reviver aqui, por favor? Deixa eu limpar o lugar aqui Caralho, eu tô passando por cima de mim me arrastando, véi Ah, ainda tenho Pronto, agora que eu já fiz minha festa aqui, não era pra eu te reviver não, esse nuzão do caralho Agora foi mal Depois quando tu ver no vídeo, aí tu vai ver que foi de propósito, tá errado? Mas por enquanto tu pensa que foi mal, tá errado? Hã? Vem, chupa lolocas Oxe, tem um cara aqui, ó Vestido de mulher, vem ver Vai logo, caralho Senão eu só vou cair e tu vai ter que me levantar, do mesmo jeito, animal Só pra descontar, porra Descontar, chupa minha rola Dá pra liberar essa galera Tem mais gente por aqui Tá pra liberar essa galera Já tá com medo, acho que tem mais gente por aqui Acho que acho que tem mais gente por aqui O que você faz? Mano, não tem mais gente por aqui Não tem mais gente por aqui Vem, vamo lá Tô, vamo lá Hum, vamo lá Aqui né Ok Guess que eu vou começar empurrando botões Eita carai, tem muita gente aqui Carai, eu dei na mulher errada Aff velho, pelo lado que eu to não da pra eu matar ninguém Tem que voltar aqui Ai carai Achei já, vente embora Porra Será que já completou a missão? Não, vidinho, eita aquele cara grandão Fudeu Vem que drogado, vem que massa Ainda bem que ele não ta soltando a gente Fudeu Pelo menos aqui é mais fácil porque ta em 2 Do que se tivesse só em 1 Eita carai, vou fudir o carro também Atira ali naquele tanque, ó porra Que fode ele Ae carai Ae carai Ae carai Tu vai sair Ah, era pra ter atirado nesse tanquezinho, ó Que eu atirei Mas ai começou o vídeo Merda Ae carai Essa musiquinha de boate gay é foda Ah, completou a missão Cafetou e sim, putas não Tava com saudade desse jogo já, de boa mesmo Bom galera Tem que esperar esse viadão ai agora voltar Voltei, voltei, voltei Pronto, já voltou Vai, passa ai logo os negócios, ta aqui esperando por Bruno Souza Pronto Pronto Mais uma missão Que? Bota ai mais outra missão O que? Bota ai mais outra missão O barco das vo... Eu acho que eu vou fazer... Quer fazer qual? Vou fazer esse do Angel Enfrente seu medo Parece ser legal Você fala que tá foda Só de missão escrota, Taella Eu quero uma missão que tem a ver com a história, Taella Angel, onde você? Eu vei que você fez o teste final Não, eu vou querer dirigir uma limousine não Porra menino Eu quero um carro de verdade, porra Cara, eu esqueci de mudar o gráfico, é rápido Porra Porra Professor Quando o cara quer um carro....não tenta allA Ele é foda Se a galera, filh da puta, fica saindo do Tango Da um lag pro Filho da Mãe no jogo Pegar um carro Vou pegar um caminhão, não. O que é, Ju? Procurando um carro. Achei. Porra, chuparrola. Da hora que eu ia pegar o carro. Morre, caralho. Peguei um carro aqui, estilo sobrenatural, talhado, estilo daqueles carros das antigas. É massa ele. Só tô achando ele meio ruim de controlar. É muito ruim de fazer curva com ele, véi. Porra, batido. Porra, senhor policial. Se eu quero dar um exemplo e não tá no meio da rua, tá aí? Pedi pra eu atropelar, né? O carro aí é massa. Caralho, tá por cima da van, véi. Por cima aqui deu que eu passei pelo lado, véi. Aqui tá tudo por cima. Esse carro só dá pra fazer curva quando já tá em alta velocidade, véi. Cara, é até perfeito sim, véi. Agora ele tá mais, esse jogo é mais perfeito quando tá de noite, tá aí, né? É. Quando tá de manhã é meu, sei lá, luz do sol. É apagado, tá aí? Que nem uma cidade de manhã também. Uma contada de noite aqui. É bem... Iluminado. Pronto, agora é só eu vim dirigindo aqui pelo meio que nenhum carro vai bater, não. Vai bater, não? Porra, eu juro é tu que eu não vi batendo, véi. Aqui embolou tudo, véi. Bateu tu, bateu ele, bateu todo mundo. Foi isso que fudeu atrás aí do meu carro. Ah, agora tu sumiu. Na verdade eu tô atrás de tu, bati em tu agora, sem querer. Foi? A gente tá indo todo errado, véi. Não sei se tu percebeu. É. Bom, tá seguindo um negócio aqui azul, né, véi? É, agora apareceu. Já tá todo errado o caminho. Aqui tá aparecendo desde o início que eu tô andando, véi. Caralho, eu tapotei o carro. Não, 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 não. Não, não. Cai-se da ponte não, né? Quale. Eu tô preso aqui, tu vai me ver quando passa por aqui. Tô a pé se for procurar algum carro melhor aqui, hein. E agora, véi? Que merda. O que foi? Acho que eu consigo te salvar. Tô te vendo. O carro ficou exatamente na metade, pô. Porra. Feito aquele posto fez. Isso é o que dá. Dá um skate, dá um carro pra um skatista. E tem preso. Out of my car. Que merda pra ver que tu fez. Ei, sai, não! Miserável. Sai, sai, sai! Sai, sua puta porra! Tchau, Bruno! Te vejo lá na missão, parceiro. Te vejo. É o jeito, né? Nem queria, mas te vejo lá na missão. Com esse carrinho aqui, rápido pra caralho. Já já eu chego. Uma rula. Batida do... Caralho, eu caí. Caí muito, não. Achei que eu tinha caído aqui numa parte de um banco sem saída, véi. Mas ainda bem que... Esse carro aqui é muito rápido, pô, caralho. Tipo, parece um carro bugado pro jogo, tá ligado velho? Ele acelera muito rápido. Sai do meu capô, bitch. Tô uma puta safada, véi. Aí, agora no retão. É, tem que pegar uma porra de um carro. Merda! Que carro monstruoso, véi. Uma porra de um público. Um tigre? Se você estiver lutando com as ruas da Lúcia, você precisa de estar pronto por qualquer coisa. Um tigre? Não esqueça de perder a mensagem no método. Você ameaçou seu medo. O que diabos está errado com você? Você está prontos para a missão de dirigir com o tigre. Você sabe onde me encontrar se precisar de mais treinamento. Vou passar a viagem toda a dia para isso. Vou usar o carro aí agora. Vou roubar um mais devagar aqui. Me dei bem com esse carro não. Ele corre muito para o meu gosto. A outra, né? Eu não sou fanqueio. É, né, velho? Qual é essa que você pegou? A primeira. Não é aquela de destruir não, né, velho? Que a gente toda vez tenta fazer e não consegue. Sei lá. Pelo menos esse carro aqui é facinho de controlar, velho. E anda direitinho, tá? Olha. Ele acha que pão. É, eu vou fazer. É fácil dizer sim e entender a razão com você. É um aqui. Eu não sei o nome não. O que foi isso? Nada. Mas com certeza tu vai chegar antes lá, tá errado? É. O que eu senti falta nesse jogo é um velocímetro, tá errado? Velocímetro? Pra quê? Pra mostrar a velocidade que tu tá com o carro, né, porra? Porra, velho? Qual que foi isso, cara aí? Eu senti falta, velho. Achei que seria legal. Deve ter algum mole, provavelmente, que coloca, tá ligado? Não sei. Porra. Já cheguei. Não. Que foi? É aquela. É. Eu vou comer teu cu, Bruno. Na moral. Enfim, vamo tentar, né? Tu saiu da missão, foi? Aí. A gente tem que pegar... A gente tem que pegar dinheiro pra melhorar as armas pra utilizar essa daí. Tá. Deixa eu escolher a missão melhor. Só falta uma de zimos. Porra. Então, chupa loucas. Não tem duas. Você não vai ter outra chance. E agora? Eu preciso que você me diga como tocar a Mourning Star. Eu posso provavelmente chegar com alguma coisa. Quando você quer isso, cara? Agora? Sim. 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 É aquela boca ali. Sim. 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 Espere um segundo, Z. Alguém está chamando. Eu não tenho muito tempo, então, escute de cuidado. Tem um container de gar músculos sendo traído ao porto de Stirlport, para reinar a Mourning Star naqueles valor, istas da Mourning Star. Eu te enviou qual barbo eles estão. Quem é ele? Tudo está com a minha família. Eu não me interponho. Eu não me interponho. Eu não me interponho até que você me diga quem você é. Viola de Winner. Canteiga da Mourning Star. Eu vou e isso. Eu vou e estou na porra do carro merda do carai. Quer esse aqui, porra. O que você quer dizer, Seu merda Ai porra Porra, bati de frente na limusine Negão, filho de uma puta Ah, vai tomar no cu, outra na limusine Terminou que eu bati na polícia Oxe, o pneu encheu sozinho Não, furou de novo Caralho, essa música que tá tocando eu conheço, esqueci de tirar Mas eu conheço a música que tá tocando Tá em que rádio? É uma que é música 10 antiga Tá errado aquela música Tá errado qual é? Tá, cantando é feio Mas depois eu te mando Era um cara cantando essa música Ah, vai tomar no cu Vou trocar de carro Eu vou derrubando a polícia aqui Ai, caralho Pronto Pronto, é na rádio The Mix Procura ai que vai tá tocando ela Caralho, eu fui ficar olhando pra rádio pra trocar Ah, derrubei meio quilômetro ali Derrubei meio quilômetro ali de poche Que lag do caralho deu agora Parou de tocar Como assim? Acabou a música, porra Ah E aí Depois eu vejo qual é Dá pra ver a lista da rádio Eu te mando, porra Eu sei qual é já Beleza Porra Porra Vi pelo caminho errado, como sempre Ai, caralho, ai, caralho Get the fuck out of here Tem um traficante aqui Que é um traficante aqui Grosso do caralho Em todos os sentidos, Bruna Ah, cara Eu queria dar um mortal Sai, sai, sai Filho da puta me derrubou da morte de novo, velho Eu? Não, siga na missão Não, para aqui Num barco Tchau É Bruna ali, botando o binóculo ao contrário Corre Talvez essas garotas não tentem nos matar Veja que mal Por que o negócio tem que vir atrás de mim? Vai se fuder É bem feito essa parte aqui Eu adoro água em jogo Eu acho que água em jogo é o elemento mais bem feito que existe Tem muita gente que mede o gráfico do jogo por isso Pela água Cadê tu? Matando aqui a galera Cabeça Jesus, quantos crazes eles trouxeram? Boa, tá do outro lado Bom de estar de volta em ação E eles certamente se acertaram Bruno? Ah, foi aí Bom galera, eu vou deixar essa parte por aqui Já que a net caiu E é isso aí galera Logo mais vou estar trazendo essa missão aí completa Valeu! Tchau Tchau Tchau